Marcelo, vocês falaram da questão comercial, e agora eu vou para um outro tópico, né? E o que vocês fazem em ProlSurf? Quais os seus projetos? Quem você já apoiou? O que você já fez? O Zé André vai falar também aqui as coisas dele aí. Porque às vezes é uma forma de você retornar para o surf aquilo que o surf está te dando. Perfeito, perfeito. Isso daí é uma pergunta bem legal, porque tem pessoas que às vezes não nos acompanham, isso é o caso do Leandro também, e acabam fazendo algumas cobranças sem ter o conhecimento do que a gente faz. Esse é o momento agora para você. Exato. Antes da pandemia, nós tivemos uma equipe com 12 atletas na Praia Grande. Então, entre masculino e feminino, desde Master a Mirim. Então a gente teve lá uma equipe muito grande. Acho que o Sapo chegou, lembra dessa época aí que a gente teve lá? Eu conheci, pô. Você lembra o nome da galera? Putz, eu não vou lembrar de todos. O Periquito, que corre Master. O Bispo, não. Não, o Bispo, não. A gente tinha o... Putz, cara, não vou lembrar. Tem o Thiago Doncevi, que é o menininho. Doncevi, um abraço, um abraço pro Doncevi. A Kemery Sampaio. A Kemery. A Kemery. A gente teve bastante atletas. O Gustavo Matos. Tem outro rapazinho também muito bacana, também que é um alemãozinho. Eu esqueci o nome dele, fugiu. Me desculpa, me perdoa. É um nervosismo, é um nervosismo. É, eu conhecia bastante gente, era bem legal. Aí, com o momento que a gente entrou delicado, a gente teve que findar isso daí, porque não tinha como. As empresas fecharam, a gente não tinha mais entrada de receita. Exatamente, exatamente. Mas foi bem legal essa época. E aí, depois, com isso passando, a gente não retornando com a equipe, com a época do inverno, a gente começou a pegar roupa de borracha usada como pote de pagamento. Sim. E a gente separa, cada cinco roupas de borracha, a gente separa uma para doar. Olha, que legal. Então, com isso, a gente começou um movimento de doação, começou a chegar a prancha para doação, a gente começou a atender as escolinhas sociais. Sim. E a gente começou a fazer isso com as escolinhas. Então, a gente colocava lá, quem quer participar dessa doação? Colocava um nome, a gente fazia ali uma brincadeira. Sim, legal. E a gente fez doação para... Me lembra aí, Ju, Peruíbe, Itanhaém, Guarujá, Santos... Eu lembro, lembro desse vídeo. Que legal, cara. Mongaguá. Mongaguá, acho que foram duas escolas em Mongaguá. A gente fez um trabalho bem legal. Então, esse é um trabalho que a gente efetou desde atleta à parte social, nas escolas sociais. Isso é um trabalho que a gente... Levou que a gente sabe da dificuldade que tem essas escolas, não é, cara? Sim, sim, sim. É, não é fácil. É, na mão do poder público é... É bem complexo. Eu acho que a gente não pode ficar empurrando tudo. Tem coisa que a gente precisa fazer. Aquilo que você falou. Tá legal. Você está recebendo do surf, o que você está fazendo pelo surf, né, cara? É, é. Não precisa devolver. Isso. Isso aí, pô, é uma pergunta sensacional. Mas hoje eu até completando a pergunta do Rolson... Por isso que o pessoal não pode comprar coisa em supermercado. É. O supermercado não faz nada. É, mas... O de Magazine não faz nada pelo surf. É, é engraçado que... A gente está conversando... Nem o cabelo que ele compra falsificado também não faz nada pelo surf. Nada. A gente está conversando, né, antes de começar, falamos sobre... Enfim, eu tenho o hobby da música e tal também. E aqui em Santos tinha uma loja muito legal que fechou, infelizmente, chamada WK, de instrumentos musicais. Eles organizavam muitos eventos voltados para a música e tal. Eu lembro. E era uma coisa praticamente assim. Todos... A galera que trabalhava, os vendedores, todo mundo tocava alguns instrumentos ali. Eram todos músicos. Só que tem uma loja na cidade ainda lá que o dono não toca nem campainha, bicho. Explora a música ali e tá ali. Não devolve nada. Não faz um evento, as pessoas iam pedir apoio, o cara, não, não interessa, não quero. Então, Robson, só fazer uma entradinha de... Fica à vontade, fica à vontade. É a mesma coisa que você falou. Aqui a gente vai até amanhã, se for por mim. Eu adoro também. Bora. Liga pro Zé Delivery. Com cerveja. Liga pro Zé Delivery. Vamos embora. Mas aí, gente, o que eu percebo também é que as pessoas vêm pedir e também não fazem, não tem reciprocidade, cara. Então é uma coisa que não existe, né? Não recicla isso. Aí o que acontece? Você vê o pessoal comprando falsificado um camelô, ou vai na loja do shopping que não apoia ninguém, ou, sabe? Aí é uma coisa que você também tem que entender, que você não pode cobrar uma coisa que você não faz. É, tem um filtro, né? É. Imagina o Leandro quando abriu a mil, ó. Sim, bolso. Como é que era aqui? Pode esperar? Sim, bolso. Sim, bolso. Sim, bolso. Sim, bolso. Obrigado.